Olá, eu sou Thaís Azevedo e este é mais um Trend Beats aqui na VanTV. Hoje nós vamos falar sobre a chegada no Brasil de um dos pioneiros da Dance Music, o projeto inovador de Jeff Mills, a briga judicial que está rolando contra a Beats by Drip, a nova onda da droga digital, o lançamento do aplicativo para aspirantes a produtores musicais e o nosso bate-papo de hoje é sobre o movimento colaborativo que é tendência na cena eletrônica paulistana. Está no ar mais um Trend Beats aqui na VanTV. Os fãs dos primórdios da Dance Music já podem comemorar. Giorgio Morolder chega ao Brasil para se apresentar no espaço Skoll Beats Factory. Pioneiro no uso de sintetizadores da década de 70, Morolder é conhecido como um dos responsáveis pela revolução da disco music. Atuou como produtora ao lado de Dona Summer em hits como Love to Love You Baby e I Feel Love, levando um Grammy na categoria Melhor Gravação Dance em 1997 com Carry On. Morolder passou 30 anos longe dos palcos antes de retornar em Random Access Memory, álbum lançado em 2013 por Daft Punk, que tem até uma faixa homenagem ao músico chamado Giorgio by Morolder. Uma união inusitada promete impressionar a galera que vai ao Melbourne Festival deste ano. A lenda do técnico Jeff Mills irá se apresentar junto à Orquestra Sinfônica de Melbourne. O show que acontecerá no dia 10 de outubro será regado a músicas clássicas, jazz e muito eletrônico. Mais um projeto inovador que serve de inspiração para os amantes da música eletrônica. Para mais informações, acesse o site. Após o anúncio da Apple de que estava comprando a marca Beats by Dream por 3 milhões, surge uma péssima surpresa. A fabricante de headphones Bose Rival está processando a Beats by Dream por suposta violação de direitos autorais. A ação judicial afirma que a Beats violou 5 patentes relacionadas à sua tecnologia de cancelamento de ruído. De acordo com documentos judiciais, Bose Rival tem direitos de exclusividade de suas invenções por um período de 9 anos. Isso tende a dar uma boa briga. E aí, você já ouviu falar dessa tal de droga digital? Então, nada mais é do que um tipo de meditação que simula os efeitos da droga no seu organismo. As batidas binaurais são a harmonia de duas frequências sonoras que só podem ser ouvidas pelo seu cérebro. O efeito que elas causam é calmante, muito relaxante e meditativo. Existem tipos de batidas para cada estado emotivo. Estudos já mostraram que elas podem ajudar muito o seu bem-estar, melhorando o processo cognitivo, aumentando a disposição física e sua criatividade. Mais informações na fanpage do 6-Bit Under. A Novation acaba de lançar um novo aplicativo para os aprendizes da produção musical. O Launchpad App possibilita criar e remixar ritmos em seu iPad ou iPhone, além de equalização e efeitos, criação de loops, download de soundpacks, entre outras modalidades. Fique agora com o nosso bate-papo sobre o movimento colaborativo na cena eletrônica paulistana. Muita gente sabe que a cena da música eletrônica em São Paulo é dividida em diferentes estilos. Tanto de som, quanto de público e também de formas de organização. Alguns núcleos trabalham mais integrados, outros são mais isolados. Para falar um pouquinho sobre essa questão de colaboratividade na cena, nós convidamos hoje aqui Cauê Magalhães. E aí Cauê, tudo bem? Tudo bom, muito bom estar aqui com você hoje. Bacana. O Cauê tem 12 anos de mercado, traz aí todo um conceito de uma nova geração, de trabalhar em colaboratividade, de fazer as coisas acontecerem em conjunto. Então, isso é muito bacana. Conta um pouquinho para a gente como que você trouxe essa ideia da colaboratividade para dentro do teu processo de trabalho. Então, na verdade, quando eu decidi que eu ia começar a fazer uma festa de house music, especificamente, eu comecei a pensar que eu não queria fazer uma festa que nem todas as que acontecem, enfim, já que você vai vir com uma coisa nova que venha com algo diferente, né? E aí eu comecei a observar um pouco como as coisas aconteciam e percebi que tinha muitas festas legais, mas que elas aconteciam muito isoladamente uma da outra, né? Não tinha uma coisa de construir junto ou de troca de coisas entre festas, enfim. E aí eu comecei a perceber que exatamente isso poderia ser um diferencial. E aí a gente veio com a ideia de Disruptive para o projeto dessa festa, né? Que é um pouco da mistura de arte com coletivo, com ativismo, com a visão de business junto, né? Sem perder a parte de negócio, né? E aí começou essa coisa de chegar nas pessoas que já fazem festas e perguntar o que elas achavam e começar a envolver os caras. Aí a gente fez a primeira festa, fez a segunda festa, foram bem legais. E aí na terceira festa que a gente começou realmente a ver as pessoas se integrando ao projeto e participando como se fosse um coletivo, né? Apesar de não ser um coletivo, né? Porque são pessoas de projetos diferentes, né? Mas a galera começou a se envolver. E aí eu comecei a perceber também que muito do que elas não se envolviam antes entre elas era até por não ter algo que criasse essa conexão, né? E aí eu achei que isso foi muito produtivo, né? Porque é uma característica do projeto ser feito por junção de pessoas, né? Porque ele envolve a arte, envolve várias coisas que são coisas que você não consegue chegar e falar ó, faz isso, né? Você depende do que as pessoas estão sentindo, né? Você precisa que o resultado final seja o resultado de um processo, né? E aí o que a gente tem vivido é que na verdade nem faz muita diferença se a festa der certa, né? Porque o que faz diferença, apesar de já ter dado, né? O que faz diferença é o que a gente está vivendo nesse processo, né? Que são as pessoas se juntando e fazendo reuniões e trazendo ideias e trazendo pessoas novas e essas pessoas já estão começando a se integrar em outras festas também, né? Então isso foi abrindo um pouco o espaço. Achei que foi bem legal, assim, né? Bacana! Como que é essa história de coletivo? É uma coisa que já acontece normalmente? Você vê bastante isso em outros estilos de música também? Ou como é que é? Como é que funciona isso? É, eu percebo que o mercado comercial, na sua maioria, né? Ele funciona muito melhor, né? Porque você tem muito mais profissionais acessíveis as pessoas estão muito mais dispostas a colaborar umas com as outras e a integrar projetos diferentes, né? E no mercado underground é um pouco mais restrito porque ele é underground, né? Você não tem essa proposta comercial. A proposta é a música. A gente está aqui pela música, né? E aí acaba se deixando passar uma série de coisas, né? Não, o ideal é você ter as duas coisas, né? Você ter a música boa e é você ter essa série de outras coisas também funcionando junto, né? Essa integração das coisas. E isso que está fazendo o projeto funcionar muito bem, né? Porque as pessoas estão vendo uma coisa nova mas que tem abertura para participar e que muda o tempo inteiro, né? Se você pegar a nossa identidade visual desde o começo são coisas que têm uma mesma linha mas que são completamente diferentes muda o logo, muda a letra, muda a característica mas você sempre olha e fala nossa, é meio disruptivo, né? Tem essa coisa de bagunçar a informação e de misturar não tem nenhuma ideia até agora do projeto que surgiu e se concretizou do jeito que ela surgiu, né? Ela sempre vai mutando porque as pessoas vão... Exatamente esse fato de ter um monte de gente junto, envolvida faz com que fique que nem uma pipoquinha, né? E aí isso fez com que as coisas fossem mutando muito rápido e muito legal. É, eu ia te perguntar como que você acha que essa história do Disruptive pode... O que que ela pode trazer para a cena? O que que ela pode fazer pela cena? Tirar as pessoas da zona de conforto Eu acho que é isso que o Disruptive faz Você está numa situação que é agradável mas você não está na zona de conforto porque você não sabe o que acontece, né? É uma coisa mais volátil, assim, né? O que pode trazer de bom é que, pelo fato de estar misturando arte com ativismo com uma série de outras coisas essa mistura cria um núcleo cultural, né? Então isso enriquece muito as pessoas porque vai trazendo outros elementos, né? Você não está mais na balada que só tem a música Você está na balada que tem a música mas que tem a arte mas que tem a atitude das pessoas muito mais trabalhadas, sabe? Porque elas estão envolvidas com uma história que tem um processo, sabe? E você não deixa de perder o outro lado, né? Que é a parte que também faz parte do conceito de Disruptive que é a questão do business Então a gente vem com uma equipe de produtores do mercado, entendeu? A gente vem com uma equipe de assessoria do mercado que dá todo um suporte que a maioria das festas acaba não tendo porque a galera é muito da música, né? O que é muito bom porque isso faz com que a música seja uma coisa muito boa, né? E aí a gente está conseguindo fazer eventos em locais onde talvez não conseguíssemos antes chegar com esse tipo de rolê, sabe? Porque precisa ter uma produção em cima, sabe? A gente tem uma equipe enorme trabalhando para conseguir montar a estrutura para conseguir pegar um espaço de evento grande, né? Que a gente está fazendo o nosso projeto e transformar esse espaço para não ser uma balada, né? Para você entrar lá e ser uma outra realidade, né? Para você se sentir Disruptive, né? Para você chegar lá e falar Caralho, que coisa louca, né? Legal! Essa ideia do Disruptive, então, dentro do conceito da festa ele, pelo que você fala, pelo que você traz ele cabe muito bem ele acaba unindo a galera, né? As pessoas vêm com ideias novas vêm com ideias que complementam, às vezes, né? Que complementam ou que, às vezes, mudam completamente o que está acontecendo Muda completamente, exato, né? E a galera acaba unindo forças Essa união de forças que acontece com essa ideia do Disruptive, né? Com essa ideia dos coletivos Como que você vê isso para um futuro? Como que você vê que a cena pode ganhar com isso no futuro? A cena como um todo? Boa pergunta A gente está ainda numa parte de berço, né? Dessa ideia E ela está sendo bem aceita E a gente está muito numa fase de entender como é, né? Como que isso funciona Porque é Disruptive, então não é controlado, né? Então, a longo prazo isso depende muito de como as coisas forem reagindo Pelo que eu estou conseguindo ver com o que está acontecendo tende a caminhar de uma união mais forte, sabe? De as festas começarem a trocar mais informação Sabe? De não encavalar a data com um artista legal de festas mensais, por exemplo, sabe? Porque você começa... Na verdade, é uma concorrência que é saudável mas que gera um desperdício Porque os dois lados saem perdendo com isso, né? E o legal é você conseguir ter uma organização que você consegue ganhar mais fluidez como tem em todos os mercados que são mercados comerciais, né? E aí entra uma preocupação que é uma característica do Disruptive também de não... de estar sempre renovando, né? Então você nunca chega num modelo e... Ah, agora tá... Isso é Disruptive Não Porque quando você fala isso é Disruptive tem que detonar de novo a parada pra você conseguir manter o próprio conceito existindo, né? Muito obrigada Acho que foi muito bacana a tua presença aqui Eu agradeço Trouxe muita informação interessante, né? Essa história de despertar a vontade da galera de fazer as coisas mais em conjunto Eu acho que tem tudo a ver com esse movimento atual que a gente tá vivendo do próprio mundo mesmo o mundo inteiro, né? As coisas estão caminhando pra isso das pessoas se unirem mais de fazerem as coisas mais integradas mesmo Então fica a dica aí Old Rogers vai rolar no dia 15 É uma festa muito bacana Todo mundo tá lá junto, ajudando, né? A galera legal aí das cenas juntas 10 horas de festa Um super projeto 10 horas de festa Então é isso Fica o convite pra conhecer um modelo diferente de festa e de fazer acontecer E muito obrigada Obrigada por ter vindo Obrigada pela tua presença E é isso, galera Semana que vem tem mais Friend Beats Obrigada por ter vindo Obrigada por ter vindo